Meus queridos conterrâneos de Chorrochó, nesse momento eu acho até que dispensa para muitos a minha apresentação, mas, para quem não me conhece, eu sou Maria do Socorro, mais conhecida por vocês como Doutora Socorro. Nesse momento estamos, meus queridos, diante de um novo processo político de Chorrochó. A luta é essa que, há alguns anos atrás, eu estive com vocês aí lutando para tentarmos dar um novo rumo à nossa querida cidade. Porém, estamos aí com nossos dois grandes guerreiros, assumindo também a postura que eu assumi. Temos aí Badi e Rita Campos. Meus queridos, eu estou aqui para inteirar o meu apoio, a minha luta junto a esses dois grandes guerreiros para que possamos resgatar a Chorrochó, uma dignidade. Não podemos permitir que um governo que aí está se prolongue por mais tempo. Nada está nos trazendo mais de benefício. Se algo de bom fez, nós já batemos palmas. Mas hoje nós sabemos que o que está aí na nossa cidade é um processo político enraizado à corrupção, onde um grupo político sobrevive para se manter ali enraizado e mantendo o povo escravo da sua própria processo de manutenção na política. Meus queridos, eu quando estive aí para lutar por vocês, foi justamente porque eu sempre sonhei com o meu povo livre, liberto, podendo opinar. Se nós vamos saber se Badi e Rita Campos serão um bom governo, nós temos que dar oportunidade a eles. Nós não podemos viver em um só governo onde a gente vê a nossa cidade destruída. Nós entrando na nossa cidade, nós não temos nada a apresentar desse grande tempo de governo, desse novo governante que aí está. Nós temos prefeitura destruída, nós temos mercado público destruído, a praça pública, a nossa praça tão querida, destruída, passado, nós só vemos pequenas vielas construídas e pintadas com a sua própria cor. Olha, meu querido, nós não podemos baixarmos nossa cabeça e dizer também, deixa pra lá. Olha, tá bom. Aqueles que estão se beneficiando, que estão vivendo desse processo político, acham que ele é maravilhoso, que ele é maravilhoso, tá aqui, vamos, meu povo. Meu povo sempre foi um povo trabalhador, coragem, coragem pra trabalhar. Porque, você sabe quem eu acho que não tem coragem pra trabalhar? Quem hoje assume isso aí? Porque tem medo, veementemente, de perder o poder? Sabe por quê? Porque talvez não tem o coragem de quando sair daí, vai trabalhar em quê? Muitos deles só sabem fazer política. Política quê? Política de viver dos benesses políticos. E não de fazer obras que vão beneficiar o povo. Como um todo. Sabem fazer política, quando chegam na época da política, dá um subsalário a uma pessoa pra comprar de uma forma ilegal, propriamente, o voto. Chega uma pessoa que declara um valor e paga outro irrisório. Isso é legal. Chega na época da política, oferecendo empregos nas famílias pra corromper aquela família já tão sofrida de anos e anos, porque não teve nenhuma evolução na nossa cidade. Então, meus queridos, vocês sabem, o meu amor por vocês é imenso. Eu fui a única que deu a cara bater, cheguei aí, não precisei de ser financiada por ninguém, fui com o meu amor pra lutar com vocês. Todos sabiam que eu não estava em busca de poder. Todos sabiam que eu não tinha interesse em me posicionar como prefeita de Chorrojó. Porque a maior posição que eu tenho dentro de Chorrojó é o amor de vocês e o meu pra com vocês. Esse é o privilégio maior que você pode ter. E eu tenho. Eu tenho certeza que de cada um chorrojóense eu tenho esse amor. e é por isso que aqui estou engajada de novo, pedindo a cada um de vocês a mudança de Chorrojó tá no voto. E o voto, ele é livre e ele é secreto. E nós vamos poder mudar, sabe como? No escondidinho. Onde eles pensam que vão comandar a vida inteira, Chorrojó. Nós vamos chegar na urna no dia 15 e vamos fazer 5-5. E nós vamos mudar. Nós vamos resgatar o poder político de liberdade do nosso povo. Nós vamos resgatar, vocês estão vendo hoje, a nossa ex-prefeita Rita Campos foi a única que foi permitida por ele pra governar. Mas enquanto ela governava foi o primeiro a destruir ela porque ele tinha medo que alguém pudesse floreir mais que ele. Porque ele pisa. Enquanto tá ali um grupo enorme ao lado dele, todo mundo sonhando poder ser algo na prefeitura de Chorrojó. Não vão ser nunca. Porque enquanto ele existir, ele massacrará cada um de vocês. Como ele fez comigo, enquanto eu aplaudia ele, enquanto ele fez com qualquer um. E todos que estão aí se renderam ao poder político porque tem medo de sair e lutar. Eu lutei, eu lutei pelo meu povo, fiz com dignidade e vocês sabem como fiz. E por isso que hoje estou aqui engajada e pedindo a vocês. A única forma que a gente tem de fazer mudar é o nosso voto. É dia 15, vamos fazer 5-5. E vamos botar na nossa prefeitura Badim e Rita Campos. Nós vamos poder sim ver o poder de um cara trabalhador como o Badim, um homem honesto que viveu sempre pra ajudar. Um homem que sabe trabalhar. Um homem que sabe pegar e ir pro campo trabalhar porque viveu e que foi criado assim. Entendeu? Por isso que eu confio em você, Badim. Você que me deu a mão, que saiu junto comigo. Confio em você. E confio em você, Rita. Que você vai mostrar agora quem realmente você é sem ser comandada e corrompida pelo poder político que aí hoje está. Então, meu muito obrigado e meu abraço. E até o dia 15 pra nós fazermos um 5-5.